A polícia segue nas buscas aos presos que fugiram ontem do presídio regional. Quem tem mais informações agora pra gente é Luan Voziak. Vamos ver ao vivo então. Luan, dos nove que fugiram, algum foi recapturado? Sabrina, ainda não. Foram dez presos que fugiram ontem, apenas um deles foi recapturado ainda na manhã de ontem, que trata-se do Adenilson Correia. O restante, os nove, continuam na rua. Essa fuga, como a gente mostrou ontem no Jornal do Meio Dia, foi por volta das 1h50 da manhã. Os presos estavam no pavilhão 4 da unidade e teriam feito um buraco na laje pra fugir. Um deles, o Adenilson Correia, foi recapturado por volta das 7h da manhã. O restante, todos eles, ainda são procurados pela polícia. Nós entramos em contato com o diretor do presídio, que disse que não tem autorizações pra passar informações pra imprensa. Já a assessoria de comunicação do DEAP, em Florianópolis, disse que está apurando as circunstâncias da fuga, trabalhando em conjunto com a Corregedoria da Secretaria de Justiça e Cidadania. Porque nesse momento fica aquela dúvida, né? Fizeram um buraco na laje e conseguiram fugir por volta das 1h50 da manhã e ninguém ouviu barulho nenhum? Segundo informações, chovia forte no momento da fuga. Pode ser uma justificativa. Mas, como a gente mostrou, houve falha na segurança, sim. Eu volto com vocês ao estúdio do Jornal do Meio Dia.